A CIDADE NO BRASIL Sir, come inside, I'll show you more seeds. Tietê dele presta ingles que meu amor pode. You know English too? Of course. This is suculent purti. For coke, vitamin C. E o sabor é bom Sim, isso é legal Quanto é isso por kilo? Kilogram 580 580 580 580 Isso é relevante Para a dor, para a relaxação Para a dor, para a dor Para a dor, para a dor Para a dor, para a dor Você entende? Isso é pomegranate, antioxidantes, naturais. Isso é amor para energia e aphrodisiac. O que dá aphrodisiac? Gente, para energia, rosha, rosha. Quanto é esse? É a mesma coisa, 580. Mas não apenas aphrodisiac. Sim, eu sei, claro. Eu sei o herbalho, mas essas combinações eu não vi antes. E isso é tomate, a fourth tomate. Eu sei, eu sei. o que é? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Não há muito mulher que trabalha em esses lugares. Sim, sim. Não há muito mulher que trabalha em esses lugares. Sim, apenas eu. Eu sou um turista. Você é turista. Sim, turista. Mas você tem um olho azul. Não há muitos turistas. Não turistas, turistas. Ok, me diga assim. Porque nós conhecemos outros caras que trabalham. Sirianos também trabalham aqui. Muitos de Sirianos. Sirianos de Siria. Sirianos de Siria. Para o 60. Eu não entendo. Não há muitos turistas que trabalham aqui. Eles são de Siria. Ah, Súria. Súria, Súria. Sim, meu pai também é de Siria. Eu não sou de Siria. Eu sei, você é um turismo. Turismo é diferente. Você quer algo? Ah, você tenta? Você tenta? Não, não. Nós já achamos. Não, eu queria pegar apenas um pequeno alimento. Mas eu só tenho 50 liras. Não é suficiente. Ah, 50 liras? Sim. Mas se você quiser. Se você quiser. Ah, eu sei a gente. Ah, é isso. Ah, eu sei, o que é mais? Não, eu sei. Ah, não é. Ah, não é? Ah, não é. Eu posso... Não é... Ah, mas é 18 symptomos. Ah, não. e diga e diga o que você quer dizer, você pode ouvir. Você pode ouvir. O que significa? Apenas o melhor do que Cristiano e Maria. Eu sou Cristiano e ela sou Maria. Ela é Maria e Cristiano. Onde você quer? Onde você quer que você quer. Aqui? Sim. Você está bem? Sim, é bom. E fica muito bom. Sim, é bom. Você está bem? Sim, é bom. Deixar. Be nice. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.